E aí galera, mais um papo inteligente com o gênio da medicina e hoje especial com a presença do farmacêutico amigo Robinson Dias Ele que é mestre em biotecnologia, é especialista em saúde da família, farmacologia clínica e aquacultura E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sobre as terapias complementares tanto em voga hoje no Brasil e no mundo inteiro Que se fala tanto dos prós e também muitas vezes até do contra, que alguns, principalmente da medicina ocidental, não concordam Mas hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre isso Então é melhor que ir para falar sobre essa área, é um acupunturista na qual vem trabalhando principalmente na área de auriculoterapia Então me fala um pouco, Robinson, o que precisa-se saber sobre a auriculoterapia, sobre essas terapias complementares Para poder o profissional de saúde saber da importância dessa área Marcos, obrigado, Carlos também Então, é interessante nós enquanto profissionais de saúde, é interessante que a gente forneça ao nosso paciente Novas possibilidades de tratamento, que como o próprio nome diz, são complementares, integrativas em saúde Então, hoje a Organização Mundial da Saúde já reconhece uma série delas E a auriculoterapia está nesse meio A auriculoterapia é um microsistema da acupuntura, da medicina tradicional chinesa E junto com outras técnicas, como a técnica da murcha-bustão, das massagens terapêuticas A gente consegue trazer uma melhora para o quadro geral do paciente Prevenir patologias e cuidar juntamente com a nossa terapia ocidental Que ótimo! E fala aí, Robinson, em relação aos pré-requisitos necessários para atuar na área Claro que diferentes profissionais da saúde podem vir a trabalhar Mas de maneira geral, os pré-requisitos determinados pelos conselhos da saúde Então, o profissional precisa ter uma graduação em acupuntura para exercer a técnica E é interessante que ele também tenha cursos de microsistema Como reflexologia, podologia, auriculoterapia E me tira uma dúvida Você acha que os pacientes, ou seja, a população em geral Conhece? Como é que você acha que pode aumentar essa divulgação Para essas terapias complementares integrativas? Olha, as terapias não são muito reconhecidas Então, a gente, o paciente geralmente chega no consultório E fala que ouviu falar, alguém fez, gostou Mas não sabe o que é Eu trabalho de forma a divulgar Como que essa auriculoterapia pode ajudar o paciente Quais são as enfermidades As causas que ele pode procurar E, geralmente, o resultado é muito bom A aceitação é muito boa O paciente tem uma melhora, assim, coisa de uma semana Primeiro ou segundo da sessão E aí, a divulgação é boca a boca O paciente fala com o outro, que fala com o outro Fala com o outro, que acaba E que patologias seriam essas? Enfermidades que você vem mais tratando hoje? Então, a gente pode resolver Ajudar na resolução de problemas Do sistema nervoso Sistema respiratório Doenças como asma Problemas emocionais também É muito A maioria dos meus pacientes A gente trabalha com essa questão de ansiedade Problemas relacionados à depressão Fora isso, também tem muitos Artigos comprovando Sobre eficazes contra dores crônicas Então, outra área também Outra enfermidade Seria as dores crônicas Que vem tanto sendo eficaz Essas tipos de terapias orientais Sim, muito Dores musculares, tensões Isso a gente consegue também Um resultado Ótimo E assim E tudo é baseado a nível energético Isso A medicina oriental Trabalha com a função A função energética dos órgãos e vísceras Chamada o Zang Fu Então, é isso que a gente trabalha Uma função energética Que acaba Trazendo uma melhora No nosso quadro Ou seja Tudo não é só matéria Nosso corpo é todo Constituído de energia Então, se essa energia Não estiver Bem dissipada Bem Vamos dizer Bem dispensada em todo o corpo Com certeza Vamos provocar Sinais, sintomas Enfermidades Muito ruins Para o paciente Então, esses profissionais Vêm Para cada dia melhorar Esse aspecto energético Do que do paciente Com certeza Os profissionais Que escolherem Essa área Vocês aí Estudando de saúde O pessoal Estudando de medicina Por qual a gente mais Comenta É importante Que vocês Façam A pós-graduação Como o Dr. Robles Falam muito bem Pensar sempre Entender melhor Sobre a fisiopatologia E diagnóstico energético E entender De cada microsistema Desse Como ele fala muito bem Então, a gente agradece Ao Robson Pelo tempo Fornecido A gente De medicina Para bater Esse papo Inteligente Então, o que você Deixaria De algum Conselho Ou alguma Informação importante Para esses Seguidores Que estão Nos acompanhando Olha A medicina Eu costumo falar Que a medicina Chinesa A filosofia oriental Ou você ama Ou você Não vai se dar bem Com ela Então, assim Os profissionais Que tem interesse Nessa área Procurem Um especialista Para conversar Estou à disposição De vocês Caso vocês Tenham interesse E, assim Leiam sobre o assunto Porque esse universo Ela é fantástico A gente Consegue trazer A melhora Do nosso paciente E o retorno Feedback É muito Positivo Na maioria das vezes Então, um grande abraço Pessoal Peço para todos Seguirem O Instagram O Facebook E lembrem De comentar aqui Qualquer dúvida Estamos aqui À disposição De cada um de vocês E aqui também Vamos deixar O contato O Instagram Do Robson Dias Para qualquer dúvida E anseio Que vocês tenham Em relação a essa área Vocês possam tirar também Então, um grande abraço Até a próxima Um ótimo 2020 Para todos Tchau 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 Obrigado.